Início de jogo, Goiás força, mas o ataque teve bate e rebate, jogada persistente, até que Keco arrisca e manda pra mão do goleiro. Depois o Bahia reage, mas escora longe. A partida ficou bem dividida. Aos 16 minutos, começa a pressão do tricolor baiano. Os jogadores esmeraldinos tiveram que livrar o perigo em sequência. Mas quando o Goiás recebe essa bola de brinde na área, o Vinícius bate mal. Tá difícil finalizar. O Verdão também pressiona nos escanteios, mas as jogadas não encaixam. Bate até desespero com essa bola pra longe. Teve isolada também pro lado do Bahia. Esse mandou alto. Fim do primeiro tempo arrastado, em clima de pelada. Já o segundo tempo começa agitado com essa boa defesa do goleiro do Bahia. Aos 4 minutos, o time esmeraldino chega de novo. E Vinícius bate de primeira pra balançar a rede. 1 a 0, Goiás. E vem persistência. Aos 12 minutos, Elias do Bahia perde a chance na cara do gol. Depois, ele de novo erra na pontaria. E a cena se repete na terceira tentativa. Elias, de cabeça, não consegue finalizar. E lá vem problema. Substituições conturbadas. Rolou reclamação. Rossi do Bahia levou o cartão amarelo antes. Foi trocado a tempo com a entrada do Fecinho. E depois recebeu o segundo amarelo. Mas já estava fora. Foi só expulso do campo. Aí o jogo rolou em velocidade. Nessa disputa de bola, o árbitro não marcou a falta. Teve reclamações. Cartão vermelho para o Elber. Agora sim, o Bahia está com um a menos. Sobrou ainda para o auxiliar do técnico Mano Menezes, que também foi expulso. E teve que sair do banco. Mas o jogo ficou ainda mais tenso. Os esmeraldinos correram para tirar a bola do pé do Fecinho do Bahia. Mas o lance foi duvidoso e teve VAR. O clima pesou. Douglas levou o amarelo. Rafael Moura tentou argumentar. Também tomou o cartão. E agora está suspenso na próxima rodada. O juiz ficou nervoso. E expulsou até o técnico do Goiás, Enderson Moreira. Mas no final das contas, não marcou o pênalti. O jogo segue. O Bahia bate falta perigosa. Itadeu faz uma bela defesa. A bola rola e ele pega de novo. Mas tiveram 10 minutos de acréscimo. E nessa, o Bahia empata. Gol de Fecinho aos 49 minutos. Tudo igual na Serrinha. Momentos finais. Os jogadores aceleram. O Verdão bate falta e desperdiça. Mandando na mão do goleiro. Fim de jogo. Um a um. Só que não acabou. Teve mais confusão. Bate boca. Jogadores do Bahia ficaram em volta do árbitro. Mesmo após o apito final, Elias levou o amarelo e foi a vez também do técnico Mano Menezes receber cartão vermelho. O time esmeraldino saiu de fininho. Partida para ninguém comemorar. Sem a vitória, a situação do Goiás é ainda mais crítica. É, o esmeraldino está num jejum de vitórias. Com essa, é a sexta partida sem vencer. É... É...